Agora eu vou mostrar uma opção para você, que vai viajar com a família, mas quer levar um equipamento de pesca, nós temos uma vara aqui, 3 partes, é a Serros da Okuma, 3 partes montadas, 6 pés, 14 libras, uma ótima vara para isso, que é edificiais, é uma pesca leve, cabe em qualquer bolso, qualquer mochila, cabe no bagageiro do avião, no bagageiro do ônibus, você vai conseguir levar a sua varinha para todo lugar.